Neymar e Bruna Biancardi foram vistos aos beijos no show do Tiaguinho, na noite deste sábado, em São Paulo, o casal trocou carinhos, e estava bem à vontade, até mesmo diante dos fotógrafos, que receberam sorrisos e caretas divertidas dos dois. O jogador de futebol e a influenciadora não esconderam o clima de romance e cumplicidade, como mostram os registros feitos durante o Vale na Haiti dos pais da pequena Mavi. O Jornal da Manhã Obrigado. Ainda bem, ainda bem, ainda bem, ainda bem, por você me dá pra ver, que eu não sei querer. Obrigado. Ainda bem, ainda bem, ainda bem, ainda bem. Obrigado. 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 Obrigado.